Vamos ver agora como é que está a Savassi ao vivo com a repórter Débora Morato que está lá. Boa tarde, Débora. Como é que está o movimento aí na Savassi, o cerco da polícia? Boa tarde, Laura. Nós estamos na região da Savassi, onde a expectativa é grande de que o número de torcedores seja grande aqui na região dos bares. Os policiais estão concentrados aqui também. Quando passa algum torcedor, alguma pessoa com uma bolsa, alguma sacola, que levante alguma suspeita de que possa estar portando algum material cortante, perfurante, essa pessoa é revistada. Neste momento, um torcedor com uma câmera fotográfica carregando uma bolsa, está sendo revistado. Olha só, o policial acabou de tirar uma bandeira dele. Isso é uma ação da polícia por segurança. Vamos falar aqui com o tenente, com o coronel Alberto, que está aqui do lado, para ele explicar um pouquinho para a gente disso. Alguns torcedores não gostam dessa atitude da polícia, né, coronel? É, nós esperamos que eles possam entender, porque essa será a ação, a ação da polícia militar, pois nós não podemos admitir de maneira alguma que o cidadão de bem, como a dona Júlia, que tem a sua feira, que trabalha aqui na feira, honestamente, uma cidadã que quer melhoria para esse país, mas nós não podemos admitir nenhuma ação grotesca de alguém que venha para as ruas cometer vandalismo, cometer qualquer crime. Nós estamos aqui para endurecer. Agora, Laura, minutos atrás, ainda estava tudo muito tranquilo. A movimentação começou a aumentar agora, as lojas começando a fechar as portas. Então, alguns torcedores que são revistados acham que isso é uma atitude preconceituosa da polícia, mas é que a moradora está gostando disso. Se sente mais segura? Sim, eu estou aqui fazendo um trabalho, porque nós estamos apresentando o nosso trabalho pela economia solidária. E até agora tem dado tudo certo e estou parabenizando, coronel, pelo trabalho de vocês, da polícia, sabe? Mas a gente tem toda a certeza que tudo vai dar certo, que não vai ser hoje, que nós vamos sair daqui correndo, por manifestantes que não merecem, né? Vai ser um dia para a festa. Olha só, Laura, ali é a praça toda cercada e a polícia está aqui em peso para garantir que a festa seja linda, como todo brasileiro gosta. É com você. Obrigada, Débora. Qualquer informação, então você volta a chamar a gente, que a gente volta para a Saavassa. E agora nós vamos ver como é que está a movimentação na Praça 7, centro de Belo Horizonte, com a repórter Regiane Moreira. Oi, Regiane, como é que está por aí? Você está do alto, né? Tem uma visão boa? É isso aí, Laura, boa tarde para você e para o pessoal de casa. Nós estamos no alto de um prédio que fica aqui na Avenida Afonso Pena, de onde é possível ter essa visão, olha só, uma visão estratégica de tudo que acontece lá embaixo. A gente vê que o trânsito flui muito bem, até poucos veículos nas ruas. Há uma movimentação grande, um vai e vem de pedestres. A gente entende que é por causa de que hoje é jogo da Copa, né? Jogo do Brasil, está todo mundo indo para casa. Agora, policiais mesmo. Olha só, vou pedir para o Daniel mostrar. Ali na Rio de Janeiro, há bastante, o número é grande, né? De policiais. Eles, vez ou outra, revistam quem passa por ali. Eles estão de prontidão, né? Caso aconteça alguma coisa. No quarteirão fechado da Carijós, também há muitos militares revistando quem passa. Mas, no geral, o trânsito é tranquilo. E há uma movimentação também muito pequena. A gente vê um grupo de manifestantes muito pequeno ali na frente. Ou seja, não parece que hoje vai ter confusão aqui no hipercentro, não, Laura. Até agora, está tudo tranquilo. A gente escuta as buzinas aqui de todo mundo, já na expectativa para o jogo de logo mais. Ok, Regiane. Então, sinal de manifestação por aí mesmo, só essas faixas que estamos vendo, né? Só. E alguns gatos pingados ali, viu, Laura? Pouquíssima gente. Está tudo tranquilo por aqui hoje. O trânsito também continua aberto, sem nenhuma retenção? Sem retenção alguma. A gente tem uma visão de toda a Avenida Afonso Pena, ou de quase toda. Não há retidão, é tudo tranquilo. Quem está indo para casa agora não pega congestionamento. O trânsito flui muito bem por aqui. Ok. Obrigada, Regiane. Até mais. Boa tarde.